Para ter crescimento é preciso ter resistência, você quer crescer? Então você vai aprender a resistir, ninguém cresce sem resistência, ninguém cresce sem não aprender a suportar, entende? Se Deus tem um novo tempo de crescimento para você, você vai passar por um tempo de resistência, você vai ter que ter estrutura para aguentar muita coisa, porque para crescer tem que ter raiz, para crescer tem que ter estrutura, é como uma casa, um prédio, quando alguém vai levantar, quais são as primeiras etapas para construir algo grande? Faz a sapata, prepara ali o alicerce, coloca as colunas, cria estrutura, porque de nada adianta o crescer, o levantar, se não tem estrutura para suportar, tem que ter resistência, talvez seja esse o tempo que você está passando, um tempo de ter resistência, um tempo de aguentar, de firmar as bases, para você ter estrutura para aquilo que está para chegar, porque você não sabe, você não sabe o que Deus vai fazer, você não sabe o que Ele vai colocar sobre a tua vida, você não sabe quais serão os resultados que Ele tem preparado para você, você não sabe, você não conhece aquilo que Deus tem preparado para te dar, você não faz ideia do projeto, da promessa de Deus sobre a tua vida, você não tem ideia, você não tem ciência do que Ele tem preparado para você, então você precisa confiar nele e entender que antes do crescimento é o tempo da estrutura, é o tempo da resistência, é o tempo do alicerce, Deus está te dando resistência para algo grande que está para chegar, eu não sei o que é que vai chegar, mas algo grande vai acontecer, e você precisa ter resistência, você precisa suportar, ter estrutura para as coisas que estão por vir, aprenda a ter resistência, aprenda a suportar, para você viver coisas extraordinárias, para você viver um novo tempo com Deus, simplesmente entenda isso, que para crescer tem que ter resistência, ninguém vai crescer sem estrutura, ninguém vai crescer sem base, ninguém cresce sem alicerce, sem coluna, sem raiz, porque se crescer sem isso, com o primeiro vento, a primeira crise, a casa quebra e tudo se desfaz, então crie resistência, entenda que para você crescer e chegar em certos lugares, você precisa ter estrutura primeiro.